Foi o amor Tirou a solidão, ocupou seu lugar, me faz feliz Foi o amor, o amor que bateu forte no meu peito Me fez sorrir, me faz cantar como eu sempre quis Foi o amor que cresceu aos pouquinhos no meu coração Tirou a solidão, ocupou seu lugar, me faz feliz O amor entre meus pais me deu a vida Amor eles me deram quando criança O amor mais puro que entrou em mim E encheu minha vida de esperança O amor dos amigos verdadeiros Que me faz tratá-los como irmãos O amor daqueles que são generosos Que pregam a paz e a união O amor que sinto pela família A riqueza que me mantém de pé O que mais alimenta o meu coração É o amor que recebo desta mulher O amor entre meus pais me deu a vida Amor eles me deram quando criança O amor mais puro que entrou em mim E encheu minha vida de esperança O amor dos amigos verdadeiros Que me faz tratá-los como irmãos O amor daqueles que são generosos Que pregam a paz e a união E encheu minha vida de esperança O amor que sinto pela família A riqueza que me mantém de pé O que mais alimenta o meu coração É o amor que recebo desta mulher Foi o amor O amor que bateu forte no meu peito Me fez sorrir Me faz cantar como eu sempre fui Foi o amor que cresceu aos pouquinhos No meu coração Tirou a solidão Ocupou seu lugar Me faz feliz Me faz cantar como eu sempre fui Me faz cantar como eu sempre fui Me faz cantar como eu sempre fui Quero te ver Quero te ver menina Feliz, pertinho de mim Mas se distante eu estiver Seja feliz assim Quero te ver menina Feliz, pertinho de mim Mas se distante eu estiver Seja feliz Seja feliz assim Não prenda nada Solta a imaginação Busque a felicidade E guarde no coração Lembre-se Foi o teu sorriso Que um dia me conquistou O teu sorriso Reflete a alegria E o amor Quero te ver menina Feliz, pertinho de mim Mas se distante eu estiver Seja feliz assim Será sempre a menina Que na minha vida entrou E o brilho dos teus olhos Busca me iluminou É teu mel, é teu perfume Teu carinho Teu calor Que me dá sustentação Para cantar o nosso amor Quero te ver menina Feliz, pertinho de mim Mas se distante eu estiver Seja feliz assim Quero te ver menina Feliz, pertinho de mim Feliz, pertinho de mim Mas se distante eu estiver Seja feliz assim Não prenda nada Solta a imaginação Busque a felicidade E guarde no coração Lembre-se Foi o teu sorriso Que um dia me conquistou O teu sorriso Reflete a alegria E o amor Quero te ver menina Feliz, pertinho de mim Mas se distante eu estiver Seja feliz assim Será sempre a menina Que na minha vida entrou E o brilho dos teus olhos Meus caminhos iluminou É teu mel, é teu perfume Teu carinho, teu calor Que me dá sustentação Para cantar o nosso amor Sou tudo, sou nada Sou tudo, sou nada Lembrança, vanguarda E o agasalhar O frio, o calor O ninho relento Na brisa do mar Sou fraco, sou forte Sou fraco, sou forte Um rei O patoche E o aconchegar O ódio Amor A luz O óbito É óbito No pranto canto, no manto espinho Sou o despertar da mente inocente O saber consciente do ego a chorar Sou tudo, sou nada, lembrança vanguarda Rio, lagas, aia, o frio, o calor O ninho relento na brisa do mar Sou fraco, sou forte, o rei O fantoche e o aconchegar O ódio, o amor, a luz, o ódio escuro É óbvio da falar No pranto canto, no manto espinho Sou o despertar da mente inocente Do saber consciente Do ego a chorar Do ego a chorar Do ego a chorar Do ego a chorar Estenda a mão, dê um sorriso pra criança Mantenha nela a esperança, alegre o seu coração Dê sua mão, transmita boa energia Um gesto de harmonia, criança quer compreensão Mostre bom humor, dê muito carinho Não estando sozinho, aliviador Dê a criança calor como você sempre quis Se saudável, se feliz, receber muito amor É lindo demais, a criança amada Contenta e bem tratada como Alice Se faz como essa gente que traz espontaneamente Para a criança, amor e muita paz Estenda a mão, dê um sorriso pra criança Mantenha nela a esperança, alegre o seu coração Dê sua mão, transmita boa energia Num gesto de harmonia Criança quer compreensão Estenda a mão, dê um sorriso pra criança Mantenha nela a esperança, alegre o seu coração Mantenha nela a esperança, alegre o seu coração Dê sua mão, transmita boa energia Armonia, num gesto de harmonia Criança quer compressão Mostre bom humor, dê muito carinho Não estando sozinho, aliviador Dê a criança calor como você sempre quis Se saudável, ser feliz, receber muito amor É lindo demais a criança amada Contenta e bem tratada como a Alice faz Como essa gente que traz espontaneamente Para a criança amor e muita paz Estenda a mão, dê um sorriso pra criança Mantenha nela a esperança Alegre o seu coração, dê sua mão Transmita boa energia Um gesto de harmonia Criança quer compressão Música Ah, que povo sofrido A seca ardente castiga essa gente Que não sossega Mas a fé é maior A esperança não morre Ele planta, ele sofre E não se entrega Ah, que povo valente Embora abandonado Sem algo esquecido É abençoado Deus, manda chuva então Mola a planta que cresce O povo agradece com muita oração É a fé É a fé em Deus, em Padre Cícero e Frei Damião Que mantém a esperança Do povo sofrido do nosso sertão É a fé em Deus, em Padre Cícero e Frei Damião Que mantém a esperança Do povo sofrido do nosso sertão Música Música Ah, que povo sofrido A seca ardente castiga essa gente que não sossega Música Mas a fé é maior A esperança não morre Ele planta, ele sofre e não se entrega Música Ah, que povo valente Embora abandonado Sem algo esquecido É abençoado Deus, manda chuva então Mola a planta que cresce O povo agradece com muita oração É a fé É a fé em Deus, em Padre Cícero e Frei Damião Quem mantém a esperança Do povo sofrido do nosso sertão É a fé É a fé em Deus, em Padre Cícero e Frei Damião Quem mantém a esperança Do povo sofrido do nosso sertão Música 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 Somos prisioneiros Neste pedaço de terra Perto daquela serra Vivemos a cultivar Dependentes e sujeitos As condições do tempo Que regula o momento Que regula o momento de colher e de plantar Cuidamos como escravos Da semente que germina Parecendo uma menina Linda a desabrochar Que cresce necessitando De carinho e ser tratada E fez bem fertilizada Pra saudáveis se formar Música Expostos às dificuldades E aos perigos constantes A violência dominante Crescenta a preocupar Suportando as ferroadas Dos maribondos e abelhas Temendo a cobra traiçoeira Que morde para matar Nossos produtos reféns E preços reguladores Tecnocratas e doutores Que só sabem tributar De excessivos governantes Que retiram subsídios E põe juros alto e empecilhos Na hora de financiar E assim somos Sofridos agricultores E alimentos produtores Trabalhando com o amor O campo nos apaixona Nos atrai e dá prazer Rios e matas para ver Estimula e dá o vigor A natureza fascina Com o canto dos passarinhos Livres fazendo ninho Voando pra lá e pra cá Juntos tá nossa família Do amor longe da cidade Luta, prazer, realidade Arte de agricultar Música 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 Pensei que fosse um sonho Ela surgiu para mim Linda igual uma flor O vento soprando forte Trazia o seu perfume Esfriava o seu calor Com um sorriso bonito Ela olhou para mim Ela me aproximei Música Falei minha flor do campo O meu sonho foi você Que eu sempre beijei Música Falei minha flor do campo O meu sonho foi você Que eu sempre beijei Música Vem pra mim Minha linda flor do campo Música 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 Vem pra mim Flor de todas as estações Vem pra mim Que é teu meu coração Música Música Vem pra mim Minha linda flor do campo Quero sentir teu perfume e teu calor Música Vem pra mim Flor de todas as estações Vem pra mim Flor de todas as estações É teu meu amor Música 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 Ainda é pouco uma canção Pra mulher especial Nossa mãe, nossa rainha Que nos enche de esperança De carinho e de amor Desde criancinha Ela é quem nos dá a vida Ela clora, ela sofre De alegria e de dor A primeira das mulheres Mais amada entre todas O mais bom amor O colo mais confortável O beijo suave e doce O lugar no coração A mulher forte e valente Faz a história da gente Ser mãe é dedicação Pra mamãe que já se foi Meu respeito mais profundo Minha prece e gratidão Para a mãe que permanece Meu carinho, meu abraço Um beijo no coração Ainda é pouco uma canção Pra mulher especial Nossa mãe, nossa rainha Que nos enche de esperança De carinho e de amor Desde criancinha Ela é quem nos dá a vida Ela clora, ela sofre De alegria e de dor A primeira das mulheres Mais amada entre todas O mais bom amor O colo mais confortável O beijo suave e doce O lugar no coração A mulher forte e valente Faz a história da gente Ser mãe é dedicação Pra mamãe que já se foi Meu respeito mais profundo Minha prece e gratidão Para a mãe que permanece Meu carinho, meu abraço Um beijo no coração Porque eu canto Porque rejo até letras e palavras As palavras e os versos Os versos, poesia e da poesia A canção Porque eu canto No canto, meu mal e se espanto Posso exprimir cantando A dor, a alegria que saem do coração Porque eu canto Fora do tom Até desafinado Até desafinado, canto Não fico frustrado Se não recebe o dom De ser um bom canto Então eu canto O que importante for Sonho, a verdade, a natureza Os lugares, a beleza O carinho e o calor Canto Deus, canto a família A saudade, a esperança Os amigos, a criança Respeito e felicidade Canto a paz e o amor Porque eu canto Porque rejo até letras e palavras As palavras e os versos Os versos, poesia e da poesia A canção Porque eu canto No canto, meu mal e se espanto Posso exprimir cantando A dor, a alegria que saem do coração Porque eu canto Fora do tom Ou até desafinado Canto, não fico frustrado Se não recebo o dom De ser um bom canto Então eu canto O que importante for Sonho, a verdade, a natureza Os lugares, a beleza O carinho e o calor Canto Deus, canto a família A saudade, a esperança Os amigos, a criança Respeito e felicidade Canto a paz e o amor Canto a paz e o amor Noites lindas Noites lindas venham ver Com o céu iluminado As estrelas brilhando Todos contemplando Aqui desse lado Um poema ou a canção O dia dos namorados O mês de junho é tradição O nordeste te recebe Para festejar São João É paz, é amor É alegria É a festa mais popular Santo Antônio, casa São Pedro, segura a barra E São João vai comemorar É forró o mês inteiro É praia, é sol É animação É lindo, é maravilhoso No nordeste é pra valer Os festejos de São João Tem quadrilha, tem fogo de roda Forró do bom, chachado e baião Tem chá de bandeirão Arrasta pé, dança em volta da fogueira Quanta emoção O forrozeiro repõe energia Com comidas típicas em todo o barracão Todos deliram com alegria Paz se arronia e dão viva a sanguá Noites lindas venham ver Com o céu iluminado Com o céu iluminado As estrelas brilhando Todos contemplando Aqui desse lado Um poema ou a canção O dia dos namorados No mês de junho é tradição O nordeste que recebe Para festejar São João É paz, é amor, é alegria É a festa mais popular Santo Antônio Casa, São Pedro, Segura Barra E São João vai comemorar É forró o mês inteiro É praia, é sol, é animação É lindo, é maravilhoso No nordeste é pra valer Os festejos de São João Tem quadrilha, tem fogo e roda Forró do bom, chachado e baião Tem chá de bandeirão Arrasta pé, dança em volta da fogueira Quanta emoção O forrozeiro repõe a energia Com comidas típicas em todo o barracão Todos deliram com alegria Paz e harmonia E dão viva São João Viva, viva, viva São João goçada Viva, 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 viva Ó meu senhor, eu te peço, tenha de nós compaixão Faça-se essa chuva que causa inundação Tanta gente desabrigada, sem ter o que comer As águas levarão tudo, como é que vamos viver Peço socorro ao senhor, e também sua proteção Peço ajuda aos homens e aos que governam essa nação São muitos inocentes, carentes de caridade Não deixem nossos irmãos, passando necessidade Essa chuva é como aviso, vem castiga e vai embora Pra dar certeza a essa gente que é no céu que o senhor mora E o povo possa entender que és o nosso construtor E o homem não pode demolir as obras do Criador Ó meu senhor, eu te peço, tenha de nós compaixão Faça-se essa chuva que causa inundação Tanta gente desabrigada, sem ter o que comer As águas levarão tudo, como é que vamos viver Peço socorro ao senhor, e também sua proteção Peço ajuda aos homens e aos que governam essa nação São muitos inocentes, carentes de caridade Não deixem nossos irmãos, passando necessidade Essa chuva é como aviso, vem castiga e vai embora Pra dar certeza a essa gente que é no céu que o senhor mora E o povo possa entender que és o nosso construtor E o homem não pode demolir as obras do Criador E o homem não pode demolir as obras do Criador No tom desta melodia Todo mundo vai cantar A letra tem poesia A música harmonia É gostosa pra dançar O cantor não sai do tempo Interpreta com emoção Música com boa letra Melodia harmonia Mexe com o coração No tom desta melodia Todo mundo vai cantar A letra tem poesia A música harmonia É gostosa pra dançar O cantor não sai do tempo Interpreta com emoção Música com boa letra Melodia harmonia Mexe com o coração Música é sentimento É dó É inspiração Diz o poeta João de Lima Se é bom É terapia É também educação É história É saudade Ficção Realidade É trabalho É confiança Sonho Dou felicidade Paz, amor E esperança É esperança É confiança Sonho Dou felicidade Paz, amor E esperança No tom desta melodia Todo mundo vai cantar A letra tem poesia A letra tem poesia A letra tem poesia A música harmonia É gostosa pra dançar O cantor não sai do tempo O cantor não sai do tempo Interpreta com emoção Música com boa letra Melodia harmonia Mexe com o coração No tom desta melodia Todo mundo vai cantar A letra tem poesia A música harmonia É gostosa pra dançar O cantor não sai do tempo Interpreta com emoção Música com boa letra Melodia harmonia Mexe com o coração Música é sentimento É dó É inspiração Diz o poeta João de Lima Se é boa É terapia É também educação É história É saudade Ficção Realidade É trabalho É confiança Sonho Dou felicidade Paz, amor E esperança É trabalho É confiança Sonho Dou felicidade Paz, amor E esperança Música 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 Aprendi dançar chachado Forró, samba e baião Hoje quando estou dançando É tamanha emoção Principalmente escutando A voz do rei Gonzagão Música Andando nas capitais Andando pelo sertão É muito grande a saudade Do nosso rei do baião Não precisa nem falar Fazer essa louvação Mas assim eu agradeço Com muita convicção Obrigado grande mestre Dos cantores da nação Maracatu de Alceu Um cabra bom de canção Tem aí Chico, tem Gil Caetano e uma poção Mas nunca nasceu igual Ao menestrel do sertão Cantando, saltando a voz Fazendo composição Ajudando a divulgar O nosso belo torrão Música Aprendi dançar chachado Forró, samba e baião Hoje quando estou dançando É tamanha emoção Principalmente escutando A voz do rei Gonzagão Andando nas capitais Andando pelo sertão É muito grande a saudade Do nosso rei do baião Não precisa nem falar Fazer essa louvação Mas assim eu agradeço Com muita convicção Obrigado grande mestre Dos cantores da nação Maracatu de Alceu Um cabra bom de canção Tem aí Chico, tem Gil Caetano e uma poção Mas nunca nasceu igual Ao menestrel do sertão Cantando, saltando a voz Fazendo composição Ajudando a divulgar O nosso belo torrão Música 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 Minha Maceió Meu berço, meu paraíso Que a natureza Embelezou Embelezou a padroeira O cinema e revista Parecendo um casal Se juntando para o mar O nascer e o cor do sol Revelou mistérios Ao refletir nas águas O brilho celestial A lua cor de prata Sempre apaixonada E domina esta terra O nosso imenso litoral De prata sempre apaixonada E domina esta terra O nosso imenso litoral Minha Maceió Meu berço, meu paraíso Que a natureza Embelezou A padroeira Senhora dos prazeres Protege com seu mando E Deus abençoou Cidade que inspirou Tantos poetas Cantada nesse mundo Um paraíso tropical Carece apenas Desílio e cuidado Para manter o encanto Sua beleza natural Carece apenas Desílio e cuidado Para manter o encanto Sua beleza natural Como é bonito Olha da parte alta O encontro das águas Da lagoa e do mar Cenário para cinema E revista Parecendo um casal Se juntando para o mar O nascer e o cor do sol Revelam mistérios Ao refletir nas águas O brilho celestial A lua cor de prata Sempre apaixonada E domina esta terra O nosso imenso litoral Cor de prata sempre apaixonada E domina esta terra O nosso imenso litoral Rei domingo Rei domingo Rei domingo O assessor do trono de Luiz Tocando sanfona, cantando o melhor forró Encantando o mundo, alegrando o povo do meu país Rei Dominguinhos, brasileiro, nordestino, pernambucano Nascido em Garanhuns, celebridade Na arte do forró ou na animidade O menino Dominguinhos No tocar, no cantar, a harmonia A sonfona separava o companhia As armas porque o rei Luz Gonzaga conquistou Segurou sua mão, juntos tocaram, cantaram o menino e o rei Um grande artista, um menino se fez O rei escolheu seu sucessor O rei Dominguinhos, exemplo que causa admiração É leve e orgulho a nossa nação É escrevendo, tocando e cantando Com amor e o coração Rei Dominguinhos, com humildade a vida inteira A sonfona, tom bondado pelo dom Cantando o melhor da música brasileira O menino Dominguinhos, no tocar, no cantar, a harmonia A sonfona separava o companhia As armas porque o rei Luz Gonzaga conquistou Segurou sua mão, juntos tocaram, cantaram o menino e o rei Um grande artista, um menino se fez O rei escolheu seu sucessor O rei Dominguinhos, exemplo que causa admiração É leve e orgulho a nossa nação É escrevendo, tocando e cantando Com amor e o coração Rei Dominguinhos, com humildade a vida inteira A sonfona, tom bondado pelo dom Cantando o melhor da música brasileira O rei Dominguinhos, com humildade a vida inteira Se lembrar de mim, em qualquer momento Se fui lembrado é porque estou vivo no seu pensamento Se lembrar de mim, algo aconteceu Um dia passou, seja o que for, você não esqueceu Se lembrar de mim, lembre que eu sou Igual a você, gosto de carinho, sou também sonhador Se lembrar de mim, mesmo com o despeito Saiba que eu sou humano Se lembrar de mim, lembre que eu sou humano Eu escrevi pra você e cantei com amor e com o coração Quando lembrar de mim, quando lembrar de mim Quando lembrar de mim, lembre de toda canção Eu escrevi pra você e cantei com amor e com o coração Chameguinho, meu filho Toca essa sanfoninha pra ela se lembrar de mim Se lembrar de mim, em qualquer momento Se fui lembrado é porque estou vivo no seu pensamento Se lembrar de mim, algo aconteceu Um dia passou, um dia um, depois você não esqueceu Se lembrar de mim, lembre que eu sou Se fala, você gosta de carinho, sou também sonhador Se lembrar de mim, mesmo com o despeito Saiba que eu sou humano Que eu tenho virtude e também defeitos Quando lembrar de mim, lembre de toda canção Eu escrevi pra você e cantei com amor e com o coração Quando lembrar de mim, lembre de toda canção Eu escrevi pra você e cantei com amor e com o coração Este sim é vaqueiro valente Radialista decente, humilde exemplo de cidadão Ele nasceu em Palmeira dos Índios Sua princesa amada é a lagoana, o tipo exportação Este sim é vaqueiro valente Radialista decente, humilde exemplo de cidadão Ele nasceu em Palmeira dos Índios Sua princesa amada é a lagoana, o tipo exportação Igual ao pai é destemir, respeitado e aplaudir O campeão de vaquejadas Vibrante no rádio, no grito de gol Sua voz pelo mundo ecoou Tem liderança e audiência comprovadas É amigo, é leal, é verdadeiro É nerd, é zeloso, companheiro Dedicado à família e ao lar Orgulho pra toda lagoa E pessoas assim, precisamos de bom caráter E não vai mudar Ele é Arivaldo Maia O talento artista no rádio, na tristeza Natureza conquistando glória Ele é Arivaldo Maia Ele é Arivaldo Maia Força, trabalho, e eficiência Força, trabalho, e eficiência Uma vida referência Para a nossa história Ele é Arivaldo Maia Com o talento artista no rádio, na tristeza Natureza conquistando glória Ele é Arivaldo Maia Força, trabalho, e eficiência Uma vida referência Para a nossa história Este sim é vaqueiro valente Radialista, decente, humilde Exemplo de cidadão Ele nasceu em Palmeiras dos Índios Sua princesa amada Era lagoana que fez com a nação Igual ao pai, é desperdito Respeitado e aplaudido Campeão de batejadas Vibrante no rádio, no grito de gol Sua voz pelo mundo ecoou Tem liderança e audiência comprovadas É amigo, é leal, é verdadeiro É enérgico, é zeloso, companheiro Dedicado à família e ao lar Orgulho pra toda lagoa E pessoas assim precisamos Com caráter e não vai mudar Ele é Arivaldo Maia O talento artista no rádio, na pista Natureza conquistando glória Ele é Arivaldo Maia Força, trabalho, e eficiência Uma vida referência Para a nossa história Ele é Arivaldo Maia O talento artista no rádio, na pista Natureza conquistando glória Ele é Arivaldo Maia Força, trabalho, e eficiência Uma vida referência Para a nossa história O talento artista no rádio, na pista Deus, me dirijo ao Senhor nesse momento Através dessa canção e pensamentos Não sei se sou digno de a ti chegar Tô me postando de joelho nesse chão Para fazer uma confissão Te suplico, por favor, para me escutar Deus, antes, porém, quero te agradecer Pelo paraíso que nos destes pra viver E o homem não sabe bem aproveitar Não dá valor, porque recebe tudo sem nada pagar Fundamentos para a vida tem no mundo pra sobrar Criastes, entregastes com muito amor E o homem dominado pelo ódio, egoísmo e ambição A inveja invade a mente e o seu coração Pior que é irracional, esquece e vira pecador Peca morado, palavra, omissão E pensamentos é indigno Não segue os teus mandamentos Porque vive apossado pelo desamor Por isso, Deus, peço que faça comigo a tua vontade Errei, não sei se mereço piedade Se acertei não é virtude, é obrigação Confesso que queria chegar a ti, mas sou pecador Tantos desejam ficar juntos no Senhor Mas os escolhidos poucos serão Música Música